Isso é democracia. A convivência harmônica de pessoas que pensam, muitas vezes, até de forma antagônicas, ou opostas, ou totalmente opostas, extraindo a crítica construtiva e aplicando essa crítica construtiva na gestão. Quem faz fórum aqui no meu escritório sou eu, exatamente para ter contato com o advogado. Eu que vou ao fórum. Lá eu fico sabendo que juiz que não atende, qual secretaria que está dificultando a atuação do advogado. Lá eu converso com o advogado, tanto é que a gente está com dificuldade de marcar porque eu tenho que ir para o tribunal. Então, eu sou esse cara não de escritório, eu sou esse cara de rua. Sendo esse cara de rua, eu consigo ter o contato com o advogado e ter uma visão mágica do que a nossa classe está pensando e a qualidade do serviço. As demandas da advocacia se inovam. Eu não tenho dúvida nenhuma que continuaremos com a missão, na próxima gestão, de defender de forma intransigente os prerrogativos da advocacia, a defesa dos honorários advocatícios em primeira mão, que é verbo alimentar, essencial a manutenção da família e do advogado e, no lado social, continuar e expandir a ordem como sendo a grande caixa de ressonância da sociedade civil organizada, a voz constitucional do cidadão. A advocacia é só uma imensa maioria esmagadora, sem sombra de dúvida, é feita de profissionais, de guerreiros e guerreiras que labutam, que matam um leão por dia, com processos que não andam, com juízes que não despacham, com servidores que atendem mal ao advogado, com alguns integrantes do Ministério Público que não nos respeita, alguns integrantes das polícias civis e militares, ou seja, o advogado é um dos profissionais que mais trabalha de todas as profissões regulamentadas. Mato Grosso, por isso é um Estado rico, um Estado produtivo, um Estado que cresce acima da média nacional, tem campo para todo mundo. Agora, as faculdades, sim, há um número absurdamente excessivo no Brasil. O Brasil tem 50% de todas as faculdades do mundo concentradas no Brasil. É um exame que visa aferir a condição mínima daquele bacharel de exercer a sua profissão. Condição mínima e não máxima. Esse grupo não tomou a presidência da UAB ou o Conselho da UAB por assalto. Ele está lá por vontade legítima dos advogados matogrossenses que vêm em eleição, após eleição. A cada três anos nós passamos por uma avaliação. E essa avaliação é feita. Se o advogado aprovar, nós continuamos. Se o advogado reprovar, como em toda eleição, nós saímos. E ano, de três em três anos, o advogado é chamado a aferir esse trabalho. E ele faz uma reflexão. Se esse trabalho for bem feito, como tem sido, ele tem nos dado a oportunidade de, mais uma vez, continuar trabalhando por ele. A ditadura militar é uma página que deve ser apagada da história do Brasil. Um ataque direto à democracia, talvez um dos maiores escândalos que nós vivenciamos no estado do Mato Grosso. A ofensa a direitos, a intimidade, ao sigilo das nossas comunicações é inadmissível, é incompatível com a república. Ele pode ser compatível com outros regimes, não a república. Por exemplo, o regime militar. Aí a ordem jamais vai admitir a criminalização da nossa profissão. Eu não posso ser confundido com a pessoa do meu cliente. Se o meu cliente responde a crime A, ou até mesmo é condenado por um crime A, B ou C, quem for condenado é o cliente, não o advogado que defendeu esse cliente. O que a gente espera sempre é que nós tenhamos aí as investigações, que elas sejam de forma célebre, não espetaculosas, vamos chamar assim, mas que visem garantir o direito da sociedade. O combate à corrupção é a bandeira primeira da ordem. Só que o combate à corrupção tem que ser feito tendo como porto farol a Constituição do Brasil. Constituição do Brasil, Código de Processo Penal, Código Penal. Tudo aquilo que está fora disso, ou os excessos, deve ser combatido.